Eu quero dizer o que meus funcionários têm que receber, eu não pago ninguém com conversa, eu pago com salário, com salário. Eu quero receber o meu dinheiro, porque ninguém sabe o que disseram para mim, bem claro, disseram para mim que o que iam fazer era analisar o meu processo. Quinta-feira, meu contrato foi sexta, como é que vão me pagar? Vão me pagar? Vão fazer a mesma caraçada da outra vez, cancelar o meu contrato, porque eu não vim para uma reunião no período eleitoral. Isso é uma vergonha, eu sou pai de família. Como da dor de emprego, querem usar o que? Eu estou de frente ao fórum. Ali é o Ministério do Trabalho, que eu acabei de pagar uma dívida trabalhista, por conta da porra dessa prefeitura, que cancelou o meu contrato e depois fizemos acordo judicial, era para pagar a última parcela, dia 5. Que dia é hoje? Até hoje me pagaram o meu dinheiro, tive que correr a geota. A geota é perigoso, a geota mata os pais de família, a geota não tem pena de ninguém. Em compensação, é isso que a população de Jaru tem que ver. A gente vem para cá para dar emprego e para trabalhar. Não ser humilhado por um cidadão que é aposentado da polícia, não sabe tratar a gente bem. Até no telefone, trata a gente mal. Isso é uma vergonha para o poder público. Eu sou empresário, pagador de imposto. Aonde eu passo, eu pago meus impostos. Eu não deixo nada para trás e estou sendo massacrado. Eu tenho vergonha de ser brasileiro hoje, por conta de uns políticos que não sabem o que é a ética moral de um pai de família. Você tem que ser traficante para sobreviver. Eu não sou traficante, não sou bandido, sou pai de família. E preciso ser respeitado, porque é uma vergonha muito grande. Hoje, se você chegar em uma situação dessa, está acorrentado para receber o seu dinheiro. É uma vergonha no município, desde que você vê as coisas andarem. Todo empresário é maltratado aqui, mas tem medo de falar. Eu queria que o senhor Joãozinho me recebesse para me falar para ele a verdade, o que acontece dentro da prefeitura dele. O que faz com os pais de família. Mas as pessoas têm medo. Eu ando no comércio, todo mundo fala, Candiru, a prefeitura do Joãozinho é bem organizada, mas é difícil com aquele pessoal que ele botou. É isso que eu queria dizer para a população. Um abraço e fique com Deus. Eu vou ficar aqui até ser recebido por alguém.